Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, eu quero conversar com você que está aí com aquele monte de peso no seu corpo, te incomodando e não sabe mais o que fazer para emagrecer. Você já ouviu falar da cirurgia de redução do estômago? Essa cirurgia diminui o seu estômago ou coloca um balão bariátrico dentro dele, uma bolsa que toma espaço do seu estômago e diminui o espaço para comida. Que tal conhecer um programa natural que ajuda você a emagrecer sem os riscos da cirurgia? O Baricaps é um composto natural que se expande dentro do seu estômago e tira a sua fome. Olha só como é que fica aqui, olha só aqui, está vendo? Assim fica fácil emagrecer, não é não? Bastam duas cápsulas 30 minutos antes de cada refeição com dois copos de água. E você de forma natural pode ter a mesma sensação de saciedade, emagrecendo dia após dia. Ligue para o número que está aí na sua tela, 0800 5800 0282 e confira a super promoção de hoje. Você adquire agora o seu kit Baricaps e você pode emagrecer até 12 quilos em 3 meses. Eu disse 12 quilos em 3 meses. Você leva as cápsulas que vão tirar a sua fome, o chá queimador de calorias energizantes para o seu dia e o chá relaxante para uma melhor noite de sono. E tem mais, um prato dosador e um livreto de acompanhamento para você fazer sua dieta funcionar direitinho. Corra! Kit Baricaps 0800 580 0282. Faz bem viver bem. Está vendo aí o recado? Faz bem viver bem e em forma. Faz bem viver bem e em forma. Vamos lá falar de polícia? A polícia investiga a morte de um jovem de 22 anos no Braga Mendes, zona leste da capital. O corpo dele foi encontrado em um bueiro, sábado pela manhã. Ele teve o coração arrancado. O Vitor Gouveia fez a reportagem, preste para a gente. A dor é de quem perdeu um filho. Moradores da rua São Marçal, no Cidade de Deus, encontraram o corpo de Cleiton Ferreira da Silva, de 22 anos, preso em um bueiro. Parece ser uma desova de corpo, né? Pode ter envolvimento com o tráfico de drogas esse crime? Bom, possivelmente possa ter envolvimento com o tráfico de drogas, sim. Segundo os dados, o mesmo era o usuário de drogas. No local, a movimentação foi grande, mas nenhum morador quis falar sobre o caso com medo de sofrer represálias. A polícia não descarta possibilidades de um acerto de contas. 11 horas e 38 minutos, a polícia vai investigar, mas que coisa dramática, né? Tirar o coração do menino, tirar o coração do rapaz, eu não sei que tipo de comportamento é esse. Sai completamente das características de acerto de contas pelo tráfico de drogas. Sai completamente. O que a gente vê muito é a execução com vários tiros, até mesmo umas decapitações, porque é recado que uma facção manda para outra, de soldados da facção que são executados dessa forma. Mas arrancar o coração, realmente, a polícia vai ter um trabalho para poder trazer essas informações. Vamos para o interior. Vamos para o interior do estado. Um sargento da Polícia Militar foi assassinado a tiros amanhã deste domingo. O José Nazareno Caetano, de 48 anos, foi morto pelo cunhado, porque discutiu com a esposa. O Bruno Fonseca acompanhou isso aí e traz os detalhes para a gente aqui na tela. Bruno? É isso mesmo. O sargento da Polícia Militar do Amazonas, José Nazareno Caetano Nunes, de 48 anos, foi morto na manhã deste domingo na comunidade, calado na zona rural de Manacapuru. Segundo pessoas que moram no local, após uma discussão do sargento com a esposa, o irmão dela, que tomou as dores da irmã, pegou a arma do oficial e atirou duas vezes contra ele. José Nazareno veio a óbito no local do crime. O sargento é natural do município de Tabatinga, tinha 25 anos de serviços prestados à Polícia Militar. Atualmente, ele estava lotado no 9º Batalhão da Polícia Militar de Manacapuru. De acordo com a Polícia Militar, após cometer o crime, o suspeito se evadiu do local e, até o momento, não foi localizado. Em nota, a instituição afirma que o cunhado fugiu pela mata da região. A polícia investiga o caso. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Bruno Fonseca. A gente não sabe se foi a primeira vez ou se ele já tinha esse hábito de brigar com a esposa. De repente, o irmão da mulher estava lá já aborrecido de um copo cheio já e foi a última gota. Mas isso aqui reacende, mais uma vez, aquela obrigação, aquele cuidado que familiares e a mulher precisam ter, tanto os familiares quanto a mulher, precisam ter no combate à violência doméstica. Temos um homem morto e um outro que está agora acusado de homicídio. Olha só que desgraça na família inteira. Então é muito importante que se tenham aí esse cuidado. Tem um corpo e um suspeito de homicídio. Olha só, é uma tragédia isso, viu? Vamos lá que a gente continua no interior do estado. Dessa vez a gente vai para Itacoatiara, porque uma briga entre galeras no município terminou na morte de dois adultos e um adolescente de 17 anos. A May Chapiama acompanhou essas notícias e é ela que traz os detalhes para a gente aqui na tela. May? Pois é, Márcia. Essas três pessoas morreram depois de uma briga entre galeras rivais do bairro da Paz no município de Itacoatiara. Segundo a polícia, tudo começou por volta de 8 horas da noite deste domingo, quando um dos integrantes de uma galera rival de 25 anos foi assassinado com várias facadas no tórax e na costela. A polícia ainda chegou até o local e dispersou as galeras que quando os PMs achavam que estava tudo bem horas depois, os compassos da vítima que foi esfaqueada invadiram a casa de dois irmãos que faziam parte da galera rival. Eles atiraram várias vezes contra essas duas vítimas com espingarda caseira. Eles ainda tentaram ser socorridos, mas eles morreram dentro da própria casa. As duas vítimas, um de 29 e o outro de 17 anos, foram encaminhados para o Instituto Médico Legal. Depois disso, os suspeitos fugiram em uma área de mata que fica próximo à casa das vítimas. É um local de difícil acesso, mas a polícia ainda chegou a fazer buscas na área, mas não conseguiu localizar ninguém. Ele já tem os nomes dos suspeitos e agora o crime está sendo investigado pela Delegacia de Polícia do município de Itacoatiara. Eu volto com você, Márcia. Obrigada, Meshapiema. Minha gente, olha só que situação. Olha o que é a violência sair da esfera da capital e já estar faz tempo no interior do Estado e envolvendo os adolescentes, porque a gente sabe que essa briga de galera começa na juventude, vai envolvendo as pessoas na fase adulta e acaba nesse desespero e desrespeito todo que a gente está vendo. Três mortos, três. Infelizmente a gente sabe que tem que ser um trabalho conjunto com a Secretaria de Segurança para trazer essa sensação, devolver essa sensação de segurança, tanto para a capital quanto para os municípios da região metropolitana, interior e mais distantes aí da nossa cidade, viu? Não dá para a gente aceitar esse tipo de notícia. 17 anos, um dos mortos. 11h43. Uma ação conjunta entre a Polícia Civil e Militar resultou na apreensão de uma lancha utilizada por piratas de rio. Olha só que esperteza. Vou contar, não. Vou deixar a Meshapiema trazer os detalhes para a gente, depois a gente conversa que ela vai explicar direitinho como é que foi essa situação dessa lancha. Olha isso. A Meshapie acorda umas quatro horas, chega aqui na redação mais cinco, sai cinco e quinze, para poder trazer todas essas notícias, tá? 11h43. Sol, fez teu peixe, Meshapiei. Márcia, essa lancha era utilizada pelos famosos piratas dos rios. Eles a usavam para roubar outras embarcações e ribeirinhos ali da área do município de Quari, que fica a 363 quilômetros distante em linha reta aqui da capital. Segundo a polícia, foi através de uma denúncia anônima que eles conseguiram apreender essa lancha. A denúncia informava que essa lancha, pintada com a sigla da Polícia Civil, estaria escondida no Paraná do Bananal. Eles foram até lá, os policiais, e conseguiram apreender essa embarcação. E durante a abordagem, uma pessoa foi presa, que foi identificada como Cid Van Rodrigues, mais conhecido como Cid. Ele seria o líder desse grupo criminoso, que está acostumado a roubar embarcações ali naquela área. Ele já tem passagem pela polícia pelo mesmo crime e foi preso em 2016. Durante a abordagem, foram apreendidos dois motores HP 250 e dois coletes chapas de aço, que eram utilizados pelos criminosos durante os assaltos. Segundo a polícia, ressaltou que essa seria a quinta lancha a ser apreendida neste ano de 2018. E as investigações vão continuar para que os outros integrantes desse grupo criminoso sejam presos, para que a população ribeirinha e as outras embarcações tenham paz ali naquela área do município de Icuari, ali no Paraná do Bananal. Eu volto com você, Márcia. Meixa, piama, traz a imagem da canoa rápida, um menino bandido da nó em pingo d'água. Se fosse para descobrir aí uma solução de matemática, não descobria. Se fosse para achar a cura do câncer, não descobria. Mas para ficar fazendo, pintando a lancha de polícia, ele chega lá na embarcação, polícia civil para a embarcação, a embarcação para porque está vendo que é a polícia, e aí o bandido entra e rouba todo mundo. É para acabar, né? Dá nó em pingo d'água, para estudar no servil, para trabalhar no servil. O que é? O que é? O que é, Giseu? Diz aí. E descreve... É, Vero! Olha, bandido! Polícia tem assento! Se tivesse estudado, tinha colocado assento ali, tá? Paroxítono terminado, enditongo crescente. Acho que é essa que é a regra. É a mesma regra de Márcia. Márcia também tem assento. Vamos lá, que o Valdir está vindo agora na nossa tela para trazer para a gente uma super dica. Porque da outra vez eu fui querer negócio de estudar português, errei os pronomes todos, né? Quer dizer, mesócles, eêncles e prócles. E aí veio o Marquinhos de lá, formado em letra, para me corrigir. Mas eu acho que agora eu acertei. 11h47, fala, Valdir, traz a tua dica aí. Mais direitinho no português, Valdir, fala aí. Opa, deixa que eu falo sim do hipermeno. Eu quero conversar agora com você que está aí sentado no sofá. Quando você vai se levantar, é uma dificuldade? E para sair da cama logo cedo, está todo travado? Veja se você não está igual o seu Luiz estava, antes de tomar hipermeno. Seu Luiz, como que era a vida do senhor? O que o senhor sentia antes de conhecer o hipermeno? Eu sentia umas dormência que começava daqui e vinha parar bem aqui. Depois, ela era fantasma, ela começava, vinha daqui, vinha pra cá, montando o vinho, e aí ficava aquela dormência, suportava. Outra hora já começava daqui e vinha pra cá, parava no quarto. Outra hora já era do outro lado. Digo, meu Deus, o negócio está se arruinando. E graças a Deus, depois que eu comei, firmei, me me permei, nunca mais eu sentia esse problema. É aqui, é ali, o problema vai se agravando, vai travando tudo, isso é má circulação. Compre agora o seu hipermeno por telefone, recebe em casa, basta fazer uma ligação. E tem promoção, é só ligar agora. E a loja fica ali na Floriano Peixoto 215, em frente a Bemol, ali da Floriano Peixoto, no centro de Manaus. 11 horas e 48 minutos, aí você aproveita que ligou pro hipermeno, aproveita que ligou. Olha, menino, como foi isso? Eita, que o pessoal lá tá muito boçal nessa mesa de corte, olha, gente. Aproveita no mesmo telefone que você ligou pro hipermeno, desliga, espera da linha de novo. E liga 3307-3950 pra ganhar um bolo da vovó Tereza, bolo vulcão de limão. Não diga alô, diga bolo da vovó Tereza, a primeira casa de bolo caseiro de Manaus. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. A gente lança, você tá sendo educada com todo mundo, a gente lança? Tem que ser educada com todo mundo. E aí E aí E aí Tchau, tchau.